Então pessoal, aqui nessa aula aqui eu vou dar continuidade ao que a gente começou na primeira e aqui vamos falar sobre arrays, comentários e módulos como que a gente cria cada um desses componentes na linguagem Python então vamos começar pelos comentários e linhas aqui é sempre uma boa prática de programação você comentar o código para que você possa compreender o que cada função faz na execução do seu projeto suas classes e tal, toda vez que você começar a declarar um novo bloco você coloca uma linha de comentários simplesmente para orientar o programador na hora que ele estiver desenvolvendo o projeto, a função ajuda sempre então aqui eu vou criar uma função função que soma dois valores inteiros e retorna o seu valor função bem simples aqui, só para ilustrar o nosso caso então vamos declarar a nossa função aqui, função soma lembrando a sintaxe aqui é bem definida, def, nome da função, abre parênteses aqui dentro dos parâmetros fecha parênteses, dois pontos lembrando que o código dentro desse bloco tem que ser indentado caso contrário o Python vai identificar um erro na execução então, aqui a gente não precisa definir o tipo, o Python tem tipos dinâmicos, essa variável aqui pode ser o valor inteiro mas daqui a pouco você pode atribuir uma string para ela, ele sobrepõe então não tem necessidade de ficar declarando os tipos e aqui a gente vai criar outra variável chamada C, vamos atribuir o valor de A para B e vamos retornar o valor de C está criada a nossa função lembrando que apesar do Python aceitar o ponto de vírgula para finalizar cada instrução não é recomendado como uma boa prática, os programadores Python não utilizam esse tipo de construção um pouco diferente do que a gente está acostumado da linguagem C e da linguagem Java mas Python passou uma outra uma outra regra, outro padrão padrão de desenvolvimento então, beleza, a gente criou a nossa função, agora eu quero chamar essa função aqui dentro da minha main como é que eu faço? então, eu vou usar o comando import e aqui você diz o nome do módulo que você quer e aqui simplesmente você vai chamar o nome do módulo chamar o nome da função por exemplo, 3, 4 vamos dar um print aqui chamando a função soma 3, 4 e aqui vamos chamar a função vamos ver o que acontece vamos executar aqui .marra main beleza opa voltou o print beleza, ele chamou aqui a função soma e imprimiu o resultado beleza mas vamos supor que você tenha um código muito grande você não quer ficar o tempo todo colocando o nome do módulo, ponto, soma você quer chamar apenas a função eu quero chamar assim, soma existe outra maneira de você importar também que é utilizando essa sintaxe aqui from aí você diz o módulo que você está querendo import, soma beleza, você agora foi lá dentro desse arquivo aqui você está dizendo aqui que dentro do módulo módulo.py vai lá dentro e importe apenas a função soma apenas o que for definido com o nome soma então beleza, ele foi lá e importou apenas isso aqui então você pode usar aqui agora no seu código apenas a função soma tranquilamente sem necessidade de ficar o tempo todo linkando o nome ao módulo então você se sente um pouco mais livre na execução então aqui funcionou tranquilamente beleza então agora vamos criar aqui um array essa aqui é a sintaxe, você acabou de criar um array você pode testar aqui também pelo seu interpretador você vem aqui, python, você faz a recebe, abre e fecha de cochete se você der um print a, você vai ver que ele é um array, mas não tem nenhum elemento aí você vem e usa a função aqui, append vamos colocar o valor 1 a gente acabou de adicionar o valor 1 ao final do array então você já tem um elemento ah, quero colocar o valor 10 agora vamos imprimir então ele vai adicionando sempre ao final de cada posição do array então você aqui já consegue adicionar e remover valores também existe uma função chamada remove que ele vai apagar a primeira instância do do valor que você coloca aqui no como parâmetro da função por exemplo, eu quero remover o valor 10 você vai lá e chama a ponto remove 10, ele vai lá e remove o valor 10 então beleza, tranquilo a gente pode fazer esse exemplo aqui também a gente adiciona o 10 depois adiciona mais algum elemento aqui o 100 vamos adicionar outro elemento o meu e no final a gente dá um print no ar para ver o que acontece vamos ver vamos sair do interpretador primeiro voltar para o nosso execução beleza, adicionamos fizemos a soma aqui chamando a nossa função depois criamos um array adicionamos o valor 10 depois o valor 100 e o valor 1000 depois imprimimos tudo aqui tranquilo então é isso foi só uma tutorial básica aqui você já sabe como utilizar módulos como utilizar arrays e lembrando que sempre o google é sempre o seu aliado e por incrível que pareça python é uma das linguagens que mais funcionam nas pesquisas do google então se você tiver alguma dúvida basta digitar lá no google ele vai achar vai achar pelo menos alguma resposta algum caminho para você seguir então se você quiser aprender como é que quais são as funções que você pode utilizar com o array você vai lá e busca achei aqui a documentação então você tem várias funções você tem eu vi aqui que eu posso adicionar elementos sempre adicionando ao final do array você tem outras funções aqui contar o número de ocorrências de x no array contar quantas vezes o número 1 por exemplo aparece no array você tem várias 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 funções inserir remover converter para a lista string então fica a seu critério dar uma pesquisada descobrir um pouco mais das funções e você poderia tentar também existe uma função muito uma construção muito boa do python que você pode percorrer cada elemento do array utilizando um tipo especial de loop o for poderia dar uma pesquisada para ver como é que faz então é isso espero que vocês tenham curtido qualquer coisa deixe um comentário e é isso galera valeu um abraço até a próxima tchau tchau